Nipomédia, o sistema de saúde que você só paga quando estiver usando, além daquela taxinha anual, não é isso Flávio? Exatamente, é uma simples taxa anual, para toda a família você coloca seu pai, sua mãe, seus filhos, o marido, né? E por uma taxa anual simples, absolutamente sem carência, sem nenhum tipo de impedimento de uso, você já pode usar imediatamente. Sem carência e sem limites de idade também, não é isso? Sem limites de idade, nosso sistema, ele não discrimina as pessoas pela idade. Não é porque você está fazendo aniversário que você vai ter que pagar mais caro por isso. Não tem isso aqui? Não tem, não tem. Legal, ótimo. Então é assim, você paga uma taxa anual, por exemplo, para a família, tem plano individual, mas pode ser para a família inteira, onde você vai colocar a família toda. Depois, quando você for usar um médico, um laboratório, ou uma cirurgia... Qualquer recurso credenciado, são mais de 14 mil recursos credenciados no Brasil, certo? E para ser um recurso credenciado na Nipomédia, são necessários 5 anos de experiência e mais um certificado de conclusão da especialidade. Então não é qualquer profissional que vai estar atendendo você, é uma pessoa, um profissional, um médico, realmente muito capacitado. Ótimo. Aí você vai pagar o quê? Vai pagar uma taxa pequenininha quando estiver usando isso? Exatamente. Somente quando você utilizar, você vai pagar uma tabela de convênio, né? Que é acertada entre a Nipomédia e todos os recursos credenciados. E nesse mês, você assinando o plano familiar, recebe o quê, Flávio? Recebe um telefone celular da Telesp celular, direto do franqueado. Fez o plano familiar, acertou na hora, já recebe o telefone com uso imediato. Que já vem com 50 reais de crédito para sair falando, não é isso? Exatamente. É o que você faz? Ligue, converse com eles, olha, eles mandam para você um representante, não é isso? Exatamente. Para explicar tudo direitinho, um franqueado. Telefone. Telefone 3059-8500. 30? 3059-8500. Nipomédia. Imbatível. Vem. Tchau. 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 Tchau.